Fala, galera, mesmo tranquilo, eu sou o Corujá e sejam muito mais muito bem-vindos a mais um dia no Apocalipse. Esse é uma demais, né, de zon? Tem que deixar o seu like aí embaixo, que é muito importante. E se você não assistiu o último episódio, na hora que acabar esse, meu queridão, vai lá assistir o outro, foi muito legal, viu? Que é quando eu e o Stan meio que, sabe, a gente tá meio que uma dupla secreta, ninguém sabe exatamente que eu e o Stan estamos meio que se ajudando, né? Que dupla, eu nem te conheço, Corujá. É, mas vem cá, vem cá, eu descobri mais uma coisa. Aliás, o Stan conseguiu arrumar a luz aqui, ele conseguiu trazer eletricidade. É, senhor, caberra. Não, porque tava realmente muito complicado, só que é que tá... O Johnny, ele não tá com dupla com o Alexei. Tá com quem? Tá com outra pessoa, não falaram quem é, mas tá com outra pessoa. Não tem problema, eu vou atrás dos dois do mesmo jeito. Não, mas isso é um problema. Por quê? Por que é mais gente? É, pra não pensar, são quatro pessoas a mais, né? É, exatamente, exatamente. Só que a gente, eu não sei se a gente, a gente não tá muito bem armado. E, aliás, eles estão fortemente armados, estão avisando pra gente que agora, não, o bom que a gente, cadê? Se eu não me engano, a gente, o nosso problema é entrar aqui. Nossa, tá muito escuro. Aqui tá bem ruim mesmo. Não, agora eu não lembro. É pra cá não, aqui é trancado. Calma aí. Você quer sair? Não, 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 eu sei que tem um loot militar aqui pra gente dar uma olhada. Calma aí. Loot militar? Tem, a gente tem um loot militar aqui dentro. Deixa eu ver se eu acho. Calma. Eu acho que se eu pular aqui eu vou morrer? Acho que não, né? Deixa eu ver. Calma. Aí, pronto. Se eu não me engano é aqui. Olha só, tem um loot militar guardadinho aqui pra gente, ele fica lootando. Nossa, achou? Roubaram o loot que tava aqui? Não, creio. O Estrena entraram aqui sem a gente ver. Ah, que beleza. Não, pera aí. Não tava aqui já? Ou tinha ou que tô louco? Eu tô achando que roubaram mesmo. Não, não, pera aí. Eu acho que antes tinha. Não é possível. No primeiro dia eu entrei aqui pra pegar arma. Eu lembro muito bem disso. Só que aí que tá com mais gente e mais perigo. Então, eu e o Stenzinho tá procurando uma base pra ficar. Que no caso a gente não sabe onde ficar ainda. E sem contar que a gente está 24 horas olhando pela janela. E agora que tá escurinho ficou mais perigoso. A gente viu movimentação. Tem gente por perto, Sten. Sim, é verdade. Eu também escutei um chico antes de você começar. Eu que botei a cabeça ou alguém tirou em mim? Eu acho que foi você que tá mudando. Calma. Sten. Oi? Mas é o seguinte. Você tá na... Já que tá noite. A gente é o... A gente é o... A gente é o... A gente é os lobos solitários noturnos. A gente tem que ter uma olhada. A noite é a nossa alegria. Aí, o infectado tava aqui e sumiu. Sumiu? Eu vou descer aqui por baixo. Eu vou pelas costas pra dar uma olhada aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente tem de mão aqui. Você tem roupa preta? Deixa eu colocar até uma máscara aqui, ó. Pra ele ficar... Hum... Eu vou colocar uma máscara. Eu tenho só a máscara. Você tá maluco? Ô, você não me engano. Pera aí. Ô, Sten. Sten, 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 Sten. Pera aí. Oi. Tem um jeito... Oi, pula. Da gente... Você não tá aí embaixo não, né? Hum, eu acabei de descer. Nossa. Eu sei que tem como a gente pular pro seu prédio por aqui pela delegacia. Hum, que bom. Você subiu já aí em cima? Tô aqui em cima. Lembra daquela porta? Tem um botão do lado. Ah, sim. Eu tô chegando aí. Fica tranquilo. Eu acho que é esse o seu prédio ainda. É isso aqui mesmo, Sten. Aqui. Nossa, é verdade. Pera aí, eu tô chegando. Calma. Aqui, ó. Oi, oi, oi. Aí, pronto. Aqui, sobe aqui. Calma, tô aqui. Aqui, aqui, ó. Cheguei. Calma, vem cá. Aqui, ó. Sobe aqui. Cuidado pra não cair, pelo amor de Deus. Perfeito. Isso, boa. Perfeito. Então, a gente viu movimentação aqui na frente da delegacia. Por isso que a gente tá suspeitando dele ter roubado a caixa de munição. Agora não sabemos exatamente. Não, tá super escuro. Não tem como ver. Olha isso aqui. Não dá pra enxergar nada. Não dá. A gente precisa de muito uma visão noturna. Não, mas... Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, abaixa, eu vi, eu vi. Abaixa. Calma. Shhh. Ali, ali na frente. Quem que é, quem que é? Abaixa, você tá abaixado. Não, não. Deita, deita, Sten, deita. Calma, calma, calma. Calma. Aí, deitei, deitei. Nossa, não dá pra ver nada. Esse é o problema. Então, por isso... Tá muito escuro. Calma, calma, calma. Shhh. Fica quietinho. Talvez a gente consiga ouvir alguma coisa. Eu não tô ouvindo nada. E eu... Olha lá, tá vindo. Ali. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo ali. Fica agachado, não se mexe. Fica agachado. Ele não virou gente. Tá, tá, tá. Eles tão passando pela rua. Ai. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Cuidado, coruja. Calma. Eu vou dar uns tiros, eu vou dar uns tiros. Também vou atirar. Ali. Pronto, pronto, pronto. Eu tô com meu rifle. Meu queridão, acho que ele não sabe... Agora sim, vamos ver, seus pilantras. Fica tranquilo. O problema é que não dá pra ver nada. Então. Agora eu já perdi. Ele desviça. Filhas da mãe. Mas o coruja, é bom a gente se movimentar, porque ele sabe que o tiro vem daqui. É, é certeza, sim. Eles viram o brilho. A vitória de noite é complicado. Calma aí. Vamos descer pela água aqui, ó. Boa. Calma. Horrível, horrível, horrível. Eu não vejo nada. Ai. Meu Jesus amado, não faz isso comigo, Stan. Calma, desculpa. Calma, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Calma. Calma aí. Pra cá, pra cá. Calma. Eles tão por aqui? Tá horrível, não dá pra ver nada ainda. Calma aí. Eu acho que a gente vai ter que chegar perto, hein, coruja. Não vai ter jeito. Você não tem tocha ou algo do tipo? Não. Droga. Ah lá, tô vendo. Calma, calma, eu tô indo aqui por baixo. Tem mais alguém ali. Calma aí, vamos descer. Com cuidado, com cuidado, com cuidado. Aqui, aqui, aqui. Na frente, na frente, na frente, na frente. Meu Deus. Meu Deus. Calma, calma. Recuei. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eles tão mudando. Calma. Calma. Eu não vejo ele. Eu não vejo ele. Você vê ele? Tá aqui, tá aqui na esquerda. Tá aqui na esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Perfeito. Calma, calma. Calma, calma. Toma 12, toma 12. Tá na parte de baixo. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Sérgio, brilha de luz. Tem luz aqui? Não tem. Ai, ai. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Cuidado, passa o atrasante. Calma. Meu Deus, não tô vendo nada. Tá complicado demais. Tá muito complicado. Meu Deus, o céu já tá ferrado. Errou muito. Sério, a gente tem que descer daqui. Vamos subir de volta. Vamos subir de volta. Calma, calma. Vai, vai, vai. Tô de um condom por cura. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Corre, corre. Eu não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada. Eu também não vejo nada. Calma. É por aqui? Vamos ver por aqui. Vamos sair por aqui. Aqui, ó. Agacha, a gente consegue. Aqui, perfeito. Aqui, pronto, pronto, pronto. Vem, vem, vem. Vou, vou, agachei, agachei. Trocando o cartucho, trocando munição, trocando munição. Eu tô recarregando. Stan. Aqui. Ai, me acertaram. Cuidado, 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 cuidado. Agacha. Recuei, recuei. Meu Deus, ele passou do meu lado. Ele passou do meu lado. Eu vi ele, eu vi ele. Calma. Meu Deus. Eu tô sangrando, eu tô sangrando. Ele acertou você? Acertou eu. Fui feliz. Ali. Filha da mãe. Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Onde você tá, Stan? Eu tô na entrada da... Filha, eu só tô na entrada da delegacia. Cara, eu não consigo ver eles. Assim, tá mais claro agora, aqui do lado de fora, mas eu não consigo ver eles. Eu também não tô conseguindo ver. Eu tô agachado aqui no... Perto da árvore. Perto da árvore? Tá, tem muita árvore, Stan. Isso tem que ser um pouco mais específico. Onde você tava, onde você tava? Eu tô na entrada do seu prédio. Eu tô bem aqui na sua direita. Fica dando conta. Ok. É você que abriu a bolsa agora? Fui eu, fui eu. Tá bom, perfeito. É você que tá aqui, do lado? Sou eu que tô aqui do lado. Eu tô ouvindo um passo na minha direita, coruja. Não, acho que sou eu. Certeza que é você? Eu acho que tem gente na delegacia. Todo mundo ficou quieto. Calma aí, vão atrás deles. Vamos, vamos. Não pode deixar eles passarem eles assim. Eu tô dentro do carro, tô dentro do carro. Tô na caçamba do carro. Calma, calma. Você tá me vendo? Ai, é você que tá andando na calçada? É, eu, eu. Vem, vem, vem. Onde vocês foram? Bom, eu não vi. Eu vi e passa aqui perto da delegacia. Por onde eles foram? Por onde eles foram? Cuidado! Tão atirando a gente. Calma, calma, calma. Recua, recua. Agacha, agacha. Agachei, agachei. Ali! Eu vi onde eu vou já. Olha lá a bala. Delegacia, delegacia. Tá na delegacia. Eu falei que eu tinha ouvido o coruja. Ele tava ali. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Vai, vai, vai. Me dá uma cobertura, me dá uma cobertura. Tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Me dá uma cobertura. Vou dar a volta, vou dar a volta. Calma, 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 calma. Vai. Pulando, pulando na grade, pulando na grade. Ai. Pula, droga da grade. Pula na cobertura, vai, vai, rápido. Vai, ai. Que droga que me deu um dano. Cuidado, tem mais gente do lado. Droga, droga, droga. Calma, 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 calma. Tô dando a volta, tô dando a volta. Eu tô atrás da delegacia. Fica na frente, fica na frente da delegacia. Eu tô atrás. Eu tô chamando a atenção, fica tranquilo. Ok, fica atirando na janela. Stan, eu vou subir, Stan. Sobe, sobe, sobe. Tô subindo, tô subindo. Eu tô chamando a atenção. Ok. Ok. Calma. Eles estão ainda aqui. Eles estão ainda aqui. Tô do lado de dentro. Eu vou recuar, coruja. Agora eu vou tentar dar a volta. Dá uma recuada, dá uma recuada. Tô do lado de dentro da delegacia. Lado de dentro da delegacia. Tá, tá, tô chegando aí, tô chegando aí. Eu tô indo pelo prédio vizinho meu. Calma aí. Pera. Não, de onde estão vindo os tiros? Eu tô aqui no prédio, eu tô aqui no prédio. Eu tô aqui dentro do prédio também. Mas... Os tiros não veio. De onde a gente acha que veio? Meio de onde? Eu não sei, eles não estão aqui dentro. Eles recuaram? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Espera. Stern, fica de olho. Se você ver ele, você fala. Tá bom, tá bom. Eu tô aqui no meu prédio olhando. Eu tô ouvindo alguém. Oh, parou, 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 parou. Pera, pera, pera. Pera. Sai, pera, pera. Sai, pera, pera. Sai. Sai você, recua você. Abaixa a arma. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Você quer que eu recue? Não, não, não. Eu quero que você tire a arma da mão. Um tiro desse aqui, meu querido, eu só não aguento. Eu juro pra você. Não vou tirar a arma da mão também. Não, não, não. Calma aí. Eu não. A gente tava no nosso território tranquilo. Vocês que invadiram. Não, não, pera aí. Quem começou me atirando foi vocês. E aí chegou outro grupo lá que eu acho que foi do Alexei. Não. Abaixa a arma. Você tá ferido. Eu posso dar um tiro aqui e te matar. Não, não. Oh, Stern, entra aqui agora, Stern. Tô entrando, tô entrando, tô entrando. Você também tá no seu grupo? Tô me não, tô me não. Agora você sabe, né? Agora não é tão secreto assim, ô Stern. Melhor se vocês nem tentarem sair pela porta, viu? Só tem eu aqui, o Kiki me abandonou. Não, não, não. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos fazer um acordo. Antes de tudo, você tá com alguém aqui? Não. Tá, ô Stern, não liga o rádio e nem entra. Tá, então vamos fazer um acordo. Vai andando, meu queridão. Tira essa arma da mão. Coru... Coruja... Tira essa arma da mão. Tira essa arma da mão. Coruja, se ele tentar alguma coisa, eu mato ele, Coruja. Você tem que tirar a arma da mão. Tá bom, Stern. Tá, vamos fazer o seguinte. Não, eu não vou tirar a arma da mão aqui. Eu não vou tirar a arma da mão. Abre a cela. Avisa ele, avisa ele. Que se ele tentar alguma coisa, ele tá morto. Ah, tá bom. Eu sou prisioneiro agora. Abre a cela. Entra. Tá, abre. E aí? E aí? Entra. Entra você. Não, entra você. É o que mando aqui agora. Você tá no meu território. Entra. Não, peraí. Que território? Em nenhum momento... Alguém tirou. Entra. Em nenhum momento você declarou a delegacia como sua. Entra agora. Então, isso aqui não é seu. Ah, é assim, Coruja? Entra. Entra. Avisar ele é que ele não tá em momento de ficar... Isso. Muito bom. Ele entrou. Ele entrou, Stern. Ele entrou. Boa, boa, boa. Perfeito. Você tá louco. Você se tira e pega acima. Você tá ferrado. Não ia ter nada. Não ia ter nada, mano. Ó, abre essa jaula. Eu vou embora. Deixa você em paz. Uou! Acertaram o Stern. Me acertaram, me acertaram. Acertaram o Stern. Fui atingido, fui atingido. Fica aí. Não é pra você atirar. Ninguém vai abrir a porta aqui, Johnny. Fica aí. A poeira tem que abaixar pra gente conversar. Calma aí. Tá. É o seguinte. Eu vou entrar na cela. Eu vou entrar na cela. Por que você vai entrar na cela? Só que você tem que fazer o seguinte. Ah. Na verdade, eu não vou entrar em nenhum lugar. Você vai acabar botando aí dentro. Você tem que fazer o seguinte. Tem alguma coisa pra você botar seus itens aí? Não. Tá. Você vai ter que entrar aqui. Não, 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 não. Coloca... Ai! Coruja, vai rápido, Coruja. Tem outro time aqui, Coruja. Eu tô cercado. Tá, o Stern, fica aí. Tá, o Johnny. Coloca todas as suas armas em cima da cama e eu deixo você sair. Olha, tem gente vindo ali. Não! Fim da mãe. Eu vou abrir fogo, Coruja. Eu vou abrir fogo. Eu vou morrer. Stern, Stern. Quem tá aí não atira. Não atira quem estiver aí. Quem tá aí? Eu vou morrer, eu vou morrer. Não se mexa. Se afasta. Se afasta. Se afasta você. Calma aí. Não se mexe, senão eu já atiro. Não. Tome dois. Cerca ele. Cerca ele. Tá cercado. Tá vocês ali, estão cercados. Pelo Deus, quantas pessoas tem que ir, Alex? Sten, Sten. Fica quietinho aí, o Johnny. Ah, não. Eu não quero ficar de prisão dele, cara. É, o Johnny, fica quieto. Fica cuidando aí, Sten. Fica cuidando aí, Sten. Eu vou tirar os itens do Johnny. O Johnny, coloca suas armas na cama e eu deixo você sair. Muito bem. Muito bem. Tá tudo bem aí, o Sten? Ah, tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo, Coruja. Tá, fica de olho. Vamos lá, mais rápido, mais rápido, Johnny. Vamos rápido, vai matar, vai matar todo mundo morto aqui. Pronto. Perfeito. Coloquei tudo que eu tinha. É tudo que você tem mesmo. Aham. Tá bom. Aham. Calma aí, calma aí. E o Facão também. O Facão mata. Ah, porque é o Facão? Aí eu vou ficar sentado no Apocalipse, eu vou acabar morrendo. Ah, mas seu parceiro veio te buscar, você tá seguro. Olha, olha, tem... Ó, o outro time tá aqui, Coruja. Você vai querer fazer isso mesmo? É, eu sei que o outro time tá aqui. Por isso que eu quero sair logo daqui. Tá. Perfeito. Tropei tudo. Tem certeza que você troppou tudo? Tá, ó, Sten, Sten, fica cuidando aí. Tá. Tô aqui de guia. Abre a jaula agora. Eu quero sair daqui. Eu já fiz o que você pediu. Sai com cuidado, meu queridão. Com cuidado. Vamos. Passa pelo Sten. Vai lá pegar as armas. Não. Fica tranquilo, eu vou pegar. Agora sai. É sério, vai pegar as armas. Elas vão sumir. Se você não quer as armas, eu quero. Você vai me trancar aqui dentro, meu querido. Eu quero que você saia. Que trancar o quê, corujo? As armas vão sumir, velho. Nossa. Cuida dele aí, Sten. Oh, oh, oh. Passa, anda, anda. Oh. Anda, por aqui, por aqui. Pela frente, pela frente, vai. Tira ele daí. Tira ele daí, Sten. Tira ele daí. Perfeito, meu queridão. Deixa eu ver o que ele tinha. Oh, oh, oh. Pera, 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 pera. Não é assim, não. Calma. O John tá saindo. Vai ter volta, viu? Vai ter volta, então você vai acabar morrendo. Calma. Que saco. Não dá pra pegar as armas direito. Ok. O Pacão pode deixar. Oh. Oh, tem gente tirando. Sten, tem gente tirando. Fui eu, fui eu, fui eu. Ok. Ele foi embora? Ele foi embora. Aparentemente, sim. Ele tá procurando o... Qual a parte? Sai da delegacia, você não entendeu. Eu já saí. Eu já saí. Tá, eu acho que a gente tá bem nessa. Tó, eu acho que ele dropou a arma dele. Ele só não dropou a munição. Olha que pilantra. Mas ele saiu desarmado. Isso é bom, pelo menos. Mas a gente tem algumas arminhas. Isso aí a gente consegue munição facinho. Caraca, a gente acabou de roubar ele. Dá cara a todos, cara. Boa, Cor... Agora a gente tem meio que um arsenal de arma, Corruxa. A gente tem um arsenal de arma, sem contar. Que, meu querido, a gente botou respeito agora, hein? Não, agora a delegacia é nossa, meu cara. Ai, sem contar que eu tô morrendo quase. Pera aí, eu acho que eu preciso... Vandagem vai me curar? Deixa eu ver. Ah, tá, me curou. Perfeito. Oi, você tem alguma sobrana aí? Ih, deixa eu ver. Eu tenho isso, mas eu acho que não é Vandagem, não. Tá, tranquilo. Não, isso aqui é sim, obrigado. Perfeito. Mas, caraca, mas que dia, hein? Que dia, nossa senhora. Pega a arma que me largou aqui. Tá, deixa aqui certinho. Ok, gente. Conseguimos pelo menos pegar o inimigo. Quase que a gente morreu, mas a gente conseguiu. É. Agora o que basta é a gente sair daqui, né, Stendon? É um bom lugar pra ficar. O problema é que tem outro time, e aí o que a gente faz? Eles estão aqui ainda? Eu ouvi tiro. Me acertaram muito. Sim, sim, era um tiro traçante amarelo, não sei. Sim, sim. Eu acho que a gente consegue sair por cima, que nem da última vez. Calma, calma, eu tô lento que eu tô sangrando, calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Será que a gente consegue, é uma boa, ficar no seu prédio? É uma boa, eles não sabem que eu tava ali. Tá, então vamos dar a volta aqui. Vamos dar a subidinha. Perfeito. Eu acho que eles não estão nos vendo, por enquanto. Vem pra cá. Vamos dar uma de Homem-Aranha. Aí, rapaz. Dá uma subidinha. Ok. Essa tem uma basezinha legal aqui. Dá pra gente ficar esperando, sei lá, a poeira baixar. Eu acho que eles não vão desconfiar que a gente tá no seu prédio. É. Bom, pelo menos ninguém viu aí. Não. É, eles viram a gente lá embaixo. Eles com certeza vão pensar que a gente foi embora pra longe. Sim, ninguém vai pensar que é bem do lado da delegacia, né? É. Só que essa noite mesmo, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai embora pras montanhas. E aí sim, a gente vai ficar recuperando de lá. Tá bom? Sim. E consegui muito item. Ok. E agora esse dia foi longo demais. Eu acho que já tá bom, né, gente? Acho que esse episódio já foi longo. E foi muito tenso. Meu queridão, eu achei que eu ia morrer hoje. Mas foi por pouco. A gente conseguiu roubar o Johnny. Não é só você não, Coruja. Eu também. É, o Stan ficou por apuros ali. Ficou preso, machucado. Mas agora a gente vai ter a nossa vingança. A gente já sabe que tem mais um time. E a gente vai estar preparado pra isso. Com certeza vocês vão vir amanhã. Amanhã eu acho que vai ser a vingança. Eu acho que amanhã vai ser o dia final. Eu acho que amanhã todo mundo vai capotar. Porque... Todo mundo ficou nervoso, todo mundo. Mas, gente, se você gostou muito desse episódio, tem que deixar o seu like aí embaixo, que é muito importante. Vai lá espionar os meninos, que é muito legal. Porque aí vocês passam informação pra mim. Vai ficar sabendo de tudo. E mais pra... A gente vai ter mais conhecimento em cima dos nossos inimigos, ok? Então, ó. Se inscreve no canal. Assina o sininho pra acontecer um episódio novo. Você tá no chocado. Porque agora o Corujinha vai ser legal. E vai dar um tchau. E falou, ai! E falou, ai!